Uma enxurrada de merda aqui, a galera falando mal, ó Deu nota 1 de 5, ele odiou Você quer um com o musical da Disney? Vai assistir o musical da Disney, não vai assistir o Coringa não, tio Eu não acredito que os caras conseguiram errar com o Joker, velho Se o Joker 2 realmente for ruim, como os críticos estão falando aqui O que que vai ser bom no DC Studios, velho? Caraca! Não, ó, seguinte galera, vocês sabem que eu sou muito fã da DC aqui E saíram as primeiras críticas de Joker Fully... De Coringa 2 E a média das notas lá no Rotten Tomatoes tá baixíssima Vamos ver o que os críticos estão falando aqui De quais são os problemas do filme Se realmente ele não é tão bom quanto o primeiro No que que ele deixa a desejar E também eu trouxe aqui uma cena completa que saiu de Joker 2 Pra gente ver e ter uma noção do que esperar do filme, cara Porque, ó, isso me pegou de surpresa Eu realmente tô impactado e tô meio triste, inclusive E vamos tentar entender aí o que que tá acontecendo, né? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo Olá, Hero Maníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari aqui fala E o Joker, lançado em 2019 Que foi o filme mais bem-sucedido da DC Acho que nos últimos 15 anos Talvez desde o Batman Cavaleiro das Trevas, né? Foi a única coisa que deu muito certo, assim, da DC Comics nos últimos anos, né? Era um filme que a gente não esperava que teria uma sequência Mas que quando anunciaram que iam fazer o Coringa 2 Com a Lady Gaga, que seria um musical e tudo mais Muita gente ficou com o pé atrás Muita gente ficou animada, né? Esperando realmente um filme bom que fosse concorrer ao Oscar Assim como o primeiro E o Joker tem sido, tipo assim, pra nós descer nautas O grande troféu, né? Tipo assim, quando falam Ah, desceu uma bosta, nada das vezes A gente fala, não, mas tem o Coringa Espera E aí, pô, até o Coringa, velho Os caras vão estragar Vamos ver o que tá rolando, ó Eles fizeram uma exibição do filme no festival Acho que foi no festival de Veneza, se eu não me engano Uma coisa assim Pra mostrar ali pros críticos e tudo mais Pra ter as primeiras impressões E quando fizeram essas exibições Do primeiro filme Foi simplesmente avassalador A reação da crítica, né? Foi unânime Que era, assim, uma parada incrível E aí, do Coringa 2 Não tá sendo assim, né? Vamos lá, ó Está com uma média de avaliação De 60% Ontem, quando começaram as críticas Estava em 59 Estava com sinal podre Quando eu vi aquilo Eu simplesmente não acreditei Mas, enfim Aqui tá em 60% O que é baixo ainda, tá? E aí Tem várias críticas Muito negativas aqui, ó Até agora Acho que tem 43 críticas No site, né? E vamos ver o que o pessoal Tá falando Ó Essa daqui, ó Coringa não é nada Do que você espera Mas isso não é algo ruim A história de um homem Que se recusa a ser qualquer coisa Além de si mesmo Até o fim E é por isso que Essa sequência de Coringa É tão deliciosamente Subversiva Hum Subversivo, tá? Uma coisa Que Joker Folha 2 Realmente acerta É que essa versão Do Coringa Não é realmente Um cara mau Ele é um espelho da sociedade, tá? Parece que Todd Phillips Mirou Folha 2 Diretamente no público Que gostou Um pouco demais Do Coringa E fez isso para Antagonizá-los Antagonizá-los? Como assim? Tipo Entregar algo diferente Que o público espera Aí deu uma nota aqui 3,5 de 5 Que seria uma nota 7, né? Aí aqui Esse crítico Deu uma nota 6,5 de 10 Que é baixo Pelo que a gente esperava Aí essa daqui Deu uma nota 4 de 5 Então gostou, né? Tipo nota 8 Joker Folha 2 Alcança duas coisas notáveis Ele atualiza o musical do filme Usando o gênero De uma forma inspirada Que não deve assustar Os fãs que não gostam deles E também Aquela sequência rara Que atinge Se não supera A qualidade do seu antecessor Então, pô Essa mulher aqui gostou Ela falou que Atinge a qualidade do seu antecessor Se não supera Tá Isso me deixou mais tranquilo Me deixou mais tranquilo, né? Aí tá aqui, ó Essa outra Ficamos com a tragédia De um homem quebrado Em um mundo Interessado apenas Em sensacionalismo É uma grande mudança Para todos os envolvidos Mas é melhor assim Nota 4 de 5 Nota 8 Gostou também Aí essa hana aqui Vamos ver Isso levanta a questão Por que Todd Phillips Tá tão relutante A citar que o filme É um musical? Por que não adiciona Um pouco mais de cor Um floreio Ao design de produção? Essa crítica dela aqui Vai meio que de encontro Com o que um outro crítico Falou, né? Que ele Não mergulha realmente Tanto no gênero musical Para não assustar As pessoas que não gostam De musical Então Ele se mantém Meio a essência do primeiro E essa mulher Tá meio que perdida, né? Porque Ela quer um pouco mais de cor Floreio Design Né? Mas ela quer o que? O musical da Disney, filha? Você quer um musical da Disney? Vá assistir o musical da Disney Não vem assistir o Coringa não, tio Ah, já tô defendendo, né? Mas faz sentido Isso aqui, né? Porque Ela tá esperando uma coisa Que o filme não é Mas enfim Vamos ver aqui, ó O que esse cara fala Não é que essa versão do Coringa Seja Inerentemente Errada Mas é desinteressante Por favor, vamos acabar com isso Tá, não criticou nada técnico Falou que não gosta dessa versão do Coringa Opinião dele, ok Parece notavelmente honesto E verdadeiro consigo mesmo Demonstrando mais uma vez Que levar um personagem Tão popular a sério Não é motivo de riso Aqui, ó Agora esse aqui falou da Da atuação do Joaquin Phoenix, né? Phoenix é perfeito Retomando esse personagem Piegas como se fosse ontem É uma performance Verdadeiramente versátil E maleável Tá longe de ser ovacionado Como foi o primeiro, né? E aqui, ó Eric Ensenberg Falou Um musical exagerado Que não tem o impacto De seu antecessor Então Não 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 sentiu impactado E achou exagerado O musical Talvez eu não esperava Que fosse musical Enfim Tim Gerson Enquanto o Coringa original Continua sendo Uma exceção impressionante Um raro sucessor de bilheteria Com nuances emocionais Temas adultos Genuínos Senso de grandeza Essa sequência Não consegue manter o ritmo Então ele deu Uma nota mais baixa aqui Porque Realmente Ele acha que não atingiu O nível do primeiro E tá bom Pô, esse cara odiou Ele deu um de cinco, velho Nicolau Bell falou Os trechos duvidosos De diálogo de Scott Silver Não conseguem ser mascarados Pela força do elenco Desta vez Especialmente Com o retorno De um protagonista Que Quando não está cantando Intermináveis números musicais Parece ter caído Em sonolência eterna Agora uma crítica mais pesada Caraca Ele destruiu o filme, velho Ele deu nota um de cinco Ele odiou Ele achou os diálogos Diálogos ruins E a performance Dos atores Não consegue Compensar isso Porque às vezes tem isso também, né O roteiro é merda Mas o ator é tão bom Que ele rouba a cena É muito Eu sempre uso o exemplo Do Tom Hardy aqui Como o Venom, né Porque, pô A franquia do Venom Se a gente for ver O roteiro do filme É péssimo É fraquíssimo Mas o carisma, né A atuação do Tom Hardy Faz ficar legal Assistível Não torna grande obra Mas, né Você consegue se entreter ali Se divertir e tal E nesse caso Ele falou que achou Os diálogos fracos E os atores Não são tão bons Aqui eu falei O filme estilo Aldo Assessormente Diferente e original E não é tão eletrizante Mas é ousado e brilhante Ao mesmo tempo Então, beleza Ele achou ousado e brilhante É isso aqui Lucas Hicks falou Não é que o filme Seja tão louco Que você tem que assisti-lo Na verdade O que é louco nele É que não é Caraca Mas sim Que poucos tiveram Uma plataforma Como o Philips Joaquin Phoenix Para enganar As expectativas Das massas De forma tão descarada Então eles enganam O público Caraca Eu fiquei curioso Isso me deixou curioso Para assistir O filme tem um estilo Adaciosamente diferente E original Não é tão eletrizante Mas é usado e brilhante Ao mesmo tempo Isso aqui a gente já lê Joker ainda tem um truque Na manga Até mesmo Com subtexto sério O melhor momento Vem no final De uma cena incendiária Joker Folha 2 Não consegue igualar Seu antecessor Em termos de impacto Estonteante Mas iguala A tensão horrível De barril de pólvora É um filme Que você sente Que pode explodir Em chamas a qualquer momento Então ele fala Que está sendo unânime Que parece que esse filme Está abaixo do primeiro Isso é o que eu percebi aqui Ninguém fala Que ele supera O primeiro Ou está no mesmo nível Mas Tem coisas boas ali Agora Uma enxurrada de merda Aqui a galera falando mal Esse vigor Estilístico Ajuda a prolongar A vida útil Do Coringa De Joaquim Fênix Mas quando chega ao fim Essa encarnação Parece exausta Tá Philips é simplesmente incapaz De entregar o brilho E animação necessários Para o gênero Que certamente Complementaria A personalidade Do Coringa É então Ele deu 4 de 10 Então nota bosta E olha aqui Ricardo Lawson É surpreendentemente Monótono Um Precedimento Sem sentido Que parece Desdenhar Seu público Então ele achou Um desrespeito Ele achou Esse filme Um tapa na cara Da sociedade Aí beleza A Jordana fala Ela deu 2 de 5 Não foi tão ruim a nota O cara deu 1 Mas enfim Parte do filme De tribunal Parte romance Atrás das grades Folha 2 É uma sequência musical Nada convencional Que não consegue atingir Notas altas Ela fez um trocadilho Tipo assim Se o filme fosse uma música Ele não atingiria Notas agudas Ou seria notas altas Nas críticas Mas enfim Também não gostou E galera Tem o pessoal aqui Que realmente não gostou Do filme Que saiu desapontado Isso quebrou muito As minhas expectativas Pro filme Mas cara É o que eu sempre falo A gente tem que ter Nossa própria opinião E com base nisso Eu tenho aqui Uma cena do filme Pra gente assistir Então antes da gente assistir Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Pra você receber os vídeos Pra gente chegar em 1 milhão de inscritos Que é a nossa merda aqui Pra postar cada vez mais vídeos E agora vamos lá When I first saw Joker When I saw you And Murray Franklin The whole time I was watching I kept thinking I hope this guy Blows his brains out And then you did And for once in my life I didn't feel so alone anymore Forget your troubles Come on Get happy Better chase all your cares É que parece que eles estão Ou na delegacia Porque ela fala aqui Antes do julgamento né Tem um policial Que acho que eles estão Na delegacia Ou no tribunal Ou Será que é o asilo Arkham? Porque ela passou um carinha Aqui atrás né Enfim Eles estão presos aqui Estão presos Ou já no asilo Arkham Ou ainda na delegacia né Porque ele vai estar preso Aguardando o julgamento Pelo que aconteceu no Coringa 1 Pelo assassinato do Murray né Enfim E aí aqui Ao que parece É o primeiro encontro Do Coringa com a Arlequina Porque a Arlequina fala aqui Ah Quando eu vi você lá no Murray Eu fiquei torcendo Pra você Estourar os miolos dele Porque ele né Estava Zoando e tudo mais E aí ele fez Então ela tipo Compactua Com O pensamento dele né Com o que ele fez E aí Ela começa a cantar Ali também Então já dá um pouco Do tom do que vai ser Esse musical Mas enfim galera Quero saber de vocês O que vocês acharam Dessa cena O que vocês acharam Dessas primeiras críticas Do filme Se elas se desanimaram Se não desanimaram Comenta aqui embaixo Manda pros seus amigos também Verem essas primeiras opiniões E como eu falei Fica ligado aqui no canal Pra você ficar sabendo De todas as notícias Informações e novidades Que tiverem no mundo Da cultura pop É isso Muito obrigado por ter assistido Até aqui Um beijo E até a próxima E aí